Em cada rima que eu cantar eu vou viver para sempre Em cada palco que eu pisar eu vou viver para sempre Em cada vida que eu entrar eu vou ficar para sempre Posso até morrer, mas vou ficar para sempre Vou viver para sempre Vamos viver para sempre Vamos viver para sempre Em cada rima, em cada palco, em cada arte Em cada nota está uma parte em toda a parte Em cada livro, cada som e cada quadro Encontra a alma de quem fica quando parte Cada um que deixa a marca, cada um que dá a cara Pelo que acredita e rala para tentar eternizá-la Cada palavra tem lembranças e vida Tem mudanças na vida de quem achavas que já nem sorria E eu não quero deixar os meus sem nada Sem o sentimento que a música não para Quando eles disserem que bateu a saudade Que eu estou onde e quando quiserem a gritar o meu Ai, 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 ai Pensa quem não está, mas quando cá estava até nos fez chorar A palma do talento e com o sentimento cantou para nos fazer pensar Os que nos transformam por dentro são os tais Que deixam testemunhos que os tornam mesmo Em cada rima que eu cantar eu vou viver para sempre Em cada palco que eu pisar eu vou viver para sempre Em cada vida que eu entrar eu vou ficar para sempre Posso até morrer, mas vou ficar para sempre Vou viver para sempre Tudo o que eu queria era ver-vos marcar a diferença Fazer com que nunca esqueçam o power da vossa presença E as palavras que saem da nossa boca Essas serão eternizadas por quem as repete e pensa Eu quero estar cá quando não me vires Podes lembrar quando me ouvires Tudo o que eu disse e tudo o que eu fiz é parte A memória faz parte de mim Quando eu perguntar eu o que é que faz Não é verdade? Tu vais dizer que és o que queres e que mudas mentalidades Vivemos a vida na base de um suspiro Como é que eu preciso? É de alguém que me inspire Eu estou no palco a olhar para vocês e a rir A pensar, será que quando eu passar um dia vão-me ouvir? Todos os olhos onde eu ponho tudo o que tenho para não morrer Diz o que tens em ti para conseguir fazer ninguém esquecer Riram no mar, choraram com os teus Bezos, tudo aquilo que eu quero é ser imortal para os meus Em cada rima que eu cantar eu vou viver para sempre Em cada palco que eu pisar eu vou viver para sempre Em cada vida que eu entrar eu vou ficar para sempre Posso até morrer, mas vou ficar para sempre Vou viver para sempre Este é para o meu people que pinta o mundo para sempre Este é para o meu people que sonha com toda a gente O vosso testemunho vai ter que ficar para sempre Este é para o meu people que faz música para sempre Este é para o meu people que pinta o mundo para sempre Este é para o meu people que sonha com toda a gente O vosso testemunho vai ter que ficar para sempre Tchau! Tchau!